E de acordo com o Ibama, o óleo atingiu 200 localidades nos 9 estados nordestinos. E novas manchas continuam aparecendo na Bahia. Em Pernambuco, o exército já está atuando na limpeza das praias. Esses são alguns assuntos do giro nordeste. Aqui na Bahia, as manchas de petróleo continuam fazendo estrago. Este rio aqui atrás é o rio Joanes, responsável pelo abastecimento de água de Salvador e região metropolitana. Nesta segunda-feira, a foz deste rio foi atingida pelas manchas de petróleo. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade de Lauro de Freitas, aqui na região metropolitana de Salvador. Todo o material coletado foi encaminhado para análise. O Ibama vai enviar técnicos também para fazer uma vistoria na foz do rio para verificar a dimensão do estrago. Desde o início do derramamento do petróleo, mais de 520 toneladas de material já foram recolhidas do litoral nordestino. Não se sabe ainda a origem deste problema e nem quando ele vai acabar. De Salvador, Henrique Oliveira. Na praia de Itapuama, litoral sul de Pernambuco, homens do Exército começaram a trabalhar no recolhimento do óleo. Esses daí fazem parte da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, sediada no Recife. Ontem, o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, definiu que de 4 mil a 5 mil homens do Exército vão ficar à disposição para realizar esse trabalho. A estimativa é de que cerca de 700 toneladas de óleo já tenham sido recolhidas de praias do Nordeste. Mais cedo, representantes do governo federal estiveram aqui fazendo uma visita. Do Cabo de Santo Agostinho, Rodrigo de Luna. Desde a meia-noite, apenas duas plataformas estão operando no terminal de integração da Praia Grande, um dos mais movimentados aqui da capital maranhense. A decisão é da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros após constatar problemas estruturais, que incluem risco à segurança dos usuários. Os problemas afetam telhados, colunas e a risco de desabamento. A Promotoria de Defesa do Consumidor informou que vai conversar com representantes da Prefeitura e do consórcio que administra o terminal para buscar soluções aos passageiros, informando para onde as linhas devem ser colocadas, enquanto durar o período de interdição. De São Luís, Larissa Madeira.